Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um teste aqui no Open Beta de The Crew 2, beleza? Primeiramente a gente vai começar aqui na GTX 1070, tá? Eu vou mostrar aqui as configurações que eu estou utilizando no momento A gente tá em 2.5K, eu acho que Full HD não tem necessidade de a gente tá testando Além do mais o jogo não passa de 60fps, então 2.5K seria mais viável pra gente tá jogando aí E em Full HD ela vai destruir com certeza, né? E aqui a pré-definição de vídeo a gente tá em Ultra Eu acho que não tem como mudar mais alguma coisa, deixa eu ver aqui Questão de Ultra tem personalizado também Sombras tem mais uma coisa aqui de suaves, né? Que seria do Gameworks, vamos deixar no alto que é o preset Vamos mudar aqui a oclusão de ambiente pro SS ao mais, né? Que eu acho que é melhor então, tá? Vamos aplicar as configurações, vamos ver se conseguem aumentar aqui Na nossa configuraçãozinha em 2.5K, beleza? Bom, a gente trocando a oclusão de ambiente pra SS ao mais ali Você vê que já tem uma queda de frame, né? Não consegue mais manter os seus 60fps, né? Naquela hora Vamos tentar trocar pra ele de novo Vamos deixar o preset no Ultra, né? De qualquer forma Tem como fazer mais que o Ultra? Tem Mas vamos setar no Ultra em 2.5K Vamos ver se ele consegue manter 60fps aqui com a nossa GTX 1070, beleza? Em algumas partes do game eu vi que já dá uma quedinha, né? Não chega a ser tão brusca Mas conforme você vai batendo ali e vai destruindo tudo Fica mais complicado aí de segurar o frame rate, né? E se vocês quiserem teste nas outras placas de vídeo Eu posso estar trazendo, tá? Teste no FX Teste na GTX 970, tá? O Open Beta tá disponível pra todo mundo Que tem conta na Allplay aí, tá? Vai até o dia 24, se eu não me engano Vai até o dia 24 aí Pra vocês fazerem o teste E vamos que vamos Eu não sou muito bom em jogo de corrida, né? Mas Nossa, agora deu uma quedinha meio islâmica, né? Vai ter uma troca de cena aí O jogo não é literalmente só Só carro, né? Agora vai ter avião Vai ter barco Vai ter tudo Aqui na água, galera, ó Você pode ver que caiu o frame rate Nossa, mas o jogo tá bonitão, hein, cara? Tá lindão mesmo, hein? Você é louco, meu querido Eu acho que a gente vai ter que jogar assim Pra ter uma experiência Porque é o jogo multiplayer, né, cara? Então Pra gente ter uma experiência melhor A gente Teria que jogar em Full HD, tá? Em Full HD seria mais viável pra gente Seguidores vencendo, claro Mas esse não é o único jeito Faça uma manobra espetacular Como essa Que os fãs vão chegar rapidinho Nossa, mano O cara caiu atrás de mim aqui O cara tá zoeiro, hein? Realmente O gráfico do jogo Tá bem bonito, cara Só que a gente vê Que em 1440p Ainda não vai dar Pra nossa GTX 1070 aqui Vamos trocar pra Full HD Vai ficar um pouco grande O overlay do Do MS Afterburner Mas não tem problema, não E vamos que vamos aqui Testar em Full HD Pra gente ter Eu vou até travar o V-Sync Já que o jogo não passa De 60 FPS Não tem necessidade De ficar com o V-Sync Desligado Já diminui o Stary Na tela E já fica melhor A gente tá constantemente Aí nos 60 FPS Algumas quedinhas aí Em questão de otimização Cara, a gente vai ter que ver Quando lançar o jogo Não dá pra falar Num beta assim Já foram dois terços da corrida E acho que estamos vendo Uma nova estrela Explodir no circuito Eu gostei bastante Do gráfico do game Bem legal mesmo Só que em questão De otimização A gente vai ter que ver Quando o jogo lançar Em si, né? Não sei a data de lançamento Agora vem a Os aviadores da pátria Tomara que não seja difícil Controlar esse avião, cara Porque normalmente Em jogos Controla avião Eu sou péssimo Vamos ver se tem O mesmo controle do outro Ah, tem um turbozinho Maroto aqui Tem que brilhar dentro e fora Da pista E tem que ficar ligado Nas redes sociais A conta é simples Quanto mais seguidores Você tiver Mais seguidores você ganha Entre na sua primeira Equipe de corrida Que a segunda Vai te procurar logo depois Acumule patrocinadores Que os contratos Vão bater na sua porta Em outras palavras Um piloto com muitos seguidores Abre espaço A novos estilos de corrida A gente chama eles De disciplinas Mas você vai chamar eles De a melhor coisa do mundo Aqui é mais um tutorialzinho Essa parte aqui Vamos andar de ponta cabeça Filho Aquilo é assim Mas é hardcore Então a gente vai ter Essa variedade De veículos Avião, barco Acho que tem até moto Se não estou enganado No coração de Nova York Essa foi a série Live Extreme Episódio 1 Obrigado por assistir E não se esqueça De nos acompanhar Em todas as redes sociais Então para a gente Manter os 60 fps Aqui no jogo Por enquanto Aqui no beta Teríamos que jogar em Full HD No Ultra Roda Tranquilo Eu vi que Algumas horas Foi para 56 Mas é uma variável Vamos dizer Vamos ver se tem mais Alguma coisinha Aqui A gente ganhou Uns seguidores Aqui Então Tem 4 jeitos De fazer essa bola rolar A escolha é sua Como você quer começar Eu quero começar Com um carro Cara Desafio Street Racing Desafio Off Road Vamos no Street Racing Jogar na Street Racing Que eu acho que é melhor Para mim Olha o que temos aqui Meu nome é Latrell Sou meio que O comitê não oficial De boas-vindas Da família do Rasha Nós tunamos os carros Os exibimos E corremos com eles Se você quiser participar Precisa Me mostrar Do que é capaz Te empresto um carro Mas você precisa pilotar Se vencer Serão de nós Mas lembre-se O carro é emprestado Não há raiva Que eu parça A gente chama de curso Aqui ó 3 2 1 Go Vamos ver aqui Se nessa fase Continua aqui Mantendo os frame rates Da vida Não sei se tem como Mudar a câmera Do carro Para ficar mais longe Não estou vendo Nenhuma opção Aqui certinha Estou apertando Os botões aqui Mas eu creio Que não Não vai mudar Rapaz Os caras Os caras que correm Olha o cara Mesma cor de carro Está pagando pau Aí em parça Sai da minha cola Vai Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver depois Se tem Contusão Aqui né Como fala Colisão né Não contusão Colisão Dos carros E tudo mais Porque eu lembro Que no The Crew O primeiro The Crew O carro Malemar Quebrava Eu gosto Dessa parte Que você tromba O carro despedaça E tudo mais Eu não sei se nesse aqui Vai ter isso Eu vi que tem uns Arranhões Mas até no primeiro Tinha né No primeiro Consertava sozinho O carro começava A desamassar sozinho Mas tudo bem Mas é legal Jogar com colisão Assim Mostra mais Isso é realidade Opa Tava tão bem A minha cola aí Parça Quando eu começo A dirigir sério O negócio ficar Ficar feio aqui O cara corre demais O cara tá correndo demais Vamos acabar com isso logo Segundo lugar ainda Tem uma coisa Que acho que você vai gostar Nossa Aquele cara Disparou ali O cara disparou Na frente Filhão Você é doido Já posso andar Assim pelo mundo Ah não Acho que não Família Street Racing Mesmo tendo Estando em segundo lugar A gente conseguiu A colocação aí Nova disciplina Street Racing Aí a gente vai tendo Os níveis Da nossa categoria A gente escolhe O veículo aqui Ok Esse é o aplicativo De fotos Você pode usar ele Pra tirar e compartilhar fotos Ou melhor ainda Capturar momentos Pro álbum de fotos E se a foto Tiver difícil de tirar Você pode voltar E avançar na linha do tempo Pra achar aquele momento Perfeito Ah Sistema de fotozinhas Aqui né E aí E aí A modelagem Aqui tá Tá da hora O gráfico Tá legalzinho Pra quem gosta Bastante mesmo Do jogo de corrida É um bom jogo Arcade Aí né Porque tá se jogando Olha que vista legal Aqui Criou uma foto Dessa aqui Como é que faz Pra tirar Modo fotografia Tirar fotos Vistona gigantesca Aqui cara Muito da hora mesmo Mas galera Mais pra mostrar Pra vocês aqui A questão do desempenho Em si Do The Crew 2 Aqui O jogo está em open Beta Aberto aí Pra todo mundo Beleza Jogar até o dia 24 Então não perde tempo não Quem quiser testar o jogo aí Já pode ir baixando Até uns 23 gigas Mais ou menos Só que eu acho que Poderia até baixar Até antes Dessa data aqui né Começou acho que faz Um ou dois dias Se não me engano Eu nem sei que dia Que eu vou postar esse vídeo Mas qualquer coisa Vai ter o dia 24 aí Pra todo mundo Estar jogando Tá Se vocês quiserem Os testes Nas outras placas Vocês falem nos comentários aí Que eu posso estar trazendo Vou aproveitar né Se der tempo também né Como é É corrido aí né Tenho mais o que Hoje é dia 22 Vou ter mais uns dois dias Pra fazer os testes aí Então se vocês quiserem Nas outras placas Postem aí nos comentários Belezinha Então esse era o teste De The Crew 2 Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou dá aquele like Se inscreve no canal Pra ajudar E até a próxima Falou um abraço Valeu Valeu